A minha poesia é do meu novo livro que vai ser lançado do mundo agora aqui na NITES, chama Poética. Hoje eu vejo a vida mais bela, já que os olhos estão abertos, os olhos da minha alma, e absorvem tudo o que podem para poetizar estradas lindas para o crescimento do meu olho. Hoje, transcendendo na busca do sabor certo, para cada palavra bendita, elevo-me a sentimentos e pensamentos mágicos que fazem tudo ao meu redor conspirar meu favor. As palavras brotam pela janela, os sentimentos nascem do coração da alma, e tudo vai se encaixando na ordem certa, e abrilhantam o talento que Deus me concedeu. A vida é uma poesia linda, alva, encantadora, sonhadora, motivadora. Essa pergunta é para vocês, pessoal. Vale ou não apenas ser poética? Com certeza! Valeu!